Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri, vamos conversar um pouquinho sobre Samurai Doge, cara Eu tentei coletar o máximo de informações possíveis desse jogo, tá, pra passar aqui pra vocês Inclusive, cara, esse é um daqueles jogos que te promete uma espécie de renda passiva, tá, caso você venha a adquirir essas NFTs de primeira geração Então isso já é um ponto bem interessante sobre o projeto e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo, beleza? Vamos lá Então vamos lá, rapaziada, hoje vamos seguir aqui uma timeline pro vídeo ficar bem explicado, bem interessante, pra não restar dúvidas sobre esse projeto mais, beleza? Primeiramente, cara, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, Yuri, como que funciona o jogo? O jogo, cara, gira em torno de batalhas, tá, então na teoria você tem que adquirir pelo menos um desses Samurais aqui que tá aparecendo aqui na tela, ó, bonitão Você tem que adquirir pelo menos um, eles tão falando aqui, ó, adquira pelo menos um Samurai para participar do jogo Então você tem que ter pelo menos um bonequinho desse aqui para você jogar, tá, lembrando, cara, olha só, vou mudar aqui a tela Eles tão falando o seguinte, tá, você vai poder batalhar em torneios e partidas PVP Eu já confirmei lá no Discord e eles já falaram também que vai rolar, tá, o modo PVE, tá, então ele vai ter tanto PVP quanto PVE e também esses torneios que eles tão falando aqui, tá Lembrando que você vai gastar, cara, o token para fazer entrada nos torneios, isso aqui é bem legal, tá, isso aqui é bem legal porque isso ajuda também na queima, tá Vamos falar um pouquinho do token mais pra frente, tá, e vamos continuar falando do game Cara, como que funciona o game? O game é aquele jogo padrão, tá, que a gente já conhece, um jogo de batalha Cada NFT vai ser uma NFT única, né, não vai ter nenhum Samurai igual o outro, várias peças diferentes e tudo mais E o legal é o seguinte, cara, que como tá escrito aqui, tá, vai ter no máximo, tá, 10 mil NFTs A partir daí, cara, só vai rolar troca entre jogadores, né, ou seja, com certeza vai ter o Marketplace dentro do jogo Nesse momento, cara, o Marketplace, ele gira em torno do OpenSea, tá, eu vou explicar também isso aqui um pouquinho mais pra frente Mas vamos lá, vamos continuar a explicação aqui Yuri, quanto que tá custando cada um desses Samurais? Beleza, cada Samurai tá custando por volta de 0.06 Ethereum É isso mesmo que você ouviu, tá, o jogo trabalha na rede Ethereum Então você já sabe como que funciona, né, a taxa, né, um pouquinho mais elevada Então você tem que fazer o cálculo aqui, né, pro depósito, né, se você tá interessado em investir no jogo Tá lembrando, você tem que avaliar sempre o seu risco, cara, olha aqui o meu vídeo Vê aqui, entra no site, pesquisa bem antes de você fazer qualquer tipo de investimento, beleza? Então vamos lá, 0.06 tá dando quanto hoje, tá, deixa eu puxar aqui e vamos ver isso aqui agora, cara 0.06 aqui Tá em torno de 1.400 reais, tá, o investimento em um boneco desse aqui, em um Samurai desse, tá Então que fique bem claro que pra você entrar no jogo, partindo do princípio, né, que você só precisa de um Samurai É claro que você vai precisar de no mínimo 1.400 reais, mais todas as taxas que a gente já conhece, tá, da rede Ethereum Outra coisa que eu quero falar, cara, eu falei, né, no começo do vídeo, falando sobre a renda passiva O que seria essa renda passiva que eles estão prometendo? Cara, a renda passiva seria uma renda passiva em token do próprio jogo Então assim, e só vai ter direito essa renda passiva quem adquirir esses aqui, ó Olha só, só tá faltando 200 pra acabar, tá, rapaziada? Lembrando, eu vi isso aqui há 3, 4 dias atrás, tava com 400 e pouco, quase 500 Então eles estão vendendo bastante por dia, eu nem sei, cara, se na hora que eu soltar o vídeo vai ter algum vendendo aqui, tá Mas se tiver, você e você esteja interessado, tá, aproveite essa daqui porque realmente são só esses aqui que vão participar dessa questão, tá Do staking do boneco, né, onde você vai poder estacar o Samurai, ou seja, você vai comprar ele, ele vai entrar lá no teu OpenSea, né Ele vai direto aqui pro teu mercado do OpenSea e quando ele vir pra cá, você vai ter a opção, né, de chegar aqui no site e deixar ele estacado Ou seja, você deixa o seu bonequinho, né, o seu Samurai na mão deles e eles vão te rendendo, tá Cada dia que se passa, eles estão prometendo dar 10 tokens por dia, é isso mesmo, cara Eles estão falando que eles vão dar 10 tokens por dia até o lançamento Lembrando, cara, o lançamento desse jogo é só no meio do ano que vem, literalmente no meio do ano que vem Então você imagina, se você adquirir um boneco agora, tá, deixar ele estacado, até o meio do ano que vem, todos os dias ganhando 10 tokens 10 tokens, 10 tokens Yuri, quanto que tá custando o token? Cara, é que tá, o token ainda não foi listado, então ele não tem valor ainda, tá Então a gente tem que aguardar também a listagem pra saber quanto que vai valer esse token aí Se vale a pena também fazer essa questão, né, do investimento no jogo Porque assim, cara, a gente tem que saber quanto é o token, né, isso aí, quanto a isso não tem jeito Infelizmente, não tem como a gente falar aqui porque não foi lançado, então não tem como a gente saber, tá Então basicamente você vai comprar o boneco, vai te render esses 10 por dia Lembrando que esses 10 tokens aí vai ficar na sua conta, né, aqui dentro do site no jogo Você não vai ter valor nenhum, né, porque aquele token não foi listado ainda E ainda tem esse bônus aqui, cara, quem comprar entre esses de 0 até 5.400, tá, você vai ter esse bônus Na hora que você comprar, você automaticamente vai ganhar 300 tokens do jogo Automaticamente, ao fazer a compra, tá, aumentar o boneco, você vai conseguir ganhar, tá, esses 300 na hora Só em você comprar, sem precisar destacar, sem nada Você comprou, ganhou, é na hora, beleza? Bom, cara, eu acho que o jogo, né, já foi bem explicado aqui O lançamento, a questão de lançamento, que só vai ser no ano que vem Não tem jogo pronto ainda, tá E vamos seguir a timeline da explicação, que eu já quero falar um pouquinho sobre os devs aqui, tá Vamos falar sobre isso logo, logo Vou falar agora sobre o OpenSea, cara, eu sei que tem muita gente que não sabe como funciona o OpenSea O OpenSea basicamente é um marketplace, tá É um marketplace de NFTs de modo geral E eles trabalham com o OpenSea pra botar os NFTs lá Então quando você compra aqui uma NFT no site deles, tá Ele vai diretamente pra sua carteira da OpenSea, tá Então você tem que estar com a sua carteira linkada na OpenSea Bem bonitinho, tá, já logado aqui E você vai conseguir fazer a compra Outra coisa que eu quero falar, cara É muito interessante, cara, o que a empresa tá fazendo com relação ao jogo Eles estão simplesmente, cara, limpando Eles estão limpando, tá Todas as pessoas, todos os usuários, né Os mão de alface, que compraram um boneco, tá Na primeira mintagem, que tava custando 0,5 Ethereum, tá Eles tão limpando lá no OpenSea Por quê? Os caras tão botando abaixo Por exemplo, esse aqui, ó 0,045, daqui a pouco eles vão limpar A própria empresa tá recomprando as NFTs Do pessoal que tá vendendo abaixo do preço de mintagem Cara, eles não precisavam fazer isso, cara Eles tão fazendo isso em respeito, tá A todo mundo que comprou e que tá acreditando no projeto Eles já falaram isso no Discord oficial, inclusive, tá Eles falaram isso, olha Todo mundo que botar o preço, tá Das nossas NFTs abaixo do preço de mintagem A gente vai estar efetuando a compra Pra limpar esse pessoal que não tá acreditando no projeto E também não prejudicar quem já comprou a NFT Ou seja, pra não abaixar o preço do pessoal Que comprou ali na mintagem, né Porque, pô, o pessoal quer que o preço da NFT suba, né, rapaziada Então, muito legal eles estarem fazendo isso aí Pra estabilizar o preço da NFT Isso aí mostra um pouco, tá Sobre a índole da empresa Bom, basicamente o OpenSea é isso, tá É um mercado, um marketplace, né Onde você tem que fazer o login Tem que tá aqui logado tudo bonitinho É isso e pronto, beleza Agora vamos falar, cara Sobre as questões de ponto negativo e tudo mais, tá É, cara Como eu já mostrei aqui, tá A parte dos devs, tá Eles não tem nenhum tipo de foto Não tem foto, não tem nome Não tem nickname, não tem nada Nem nome tem, rapaziada Olha só Eles usam nick aqui Eles usam tipo nickname aqui Pra falar o que cada um faz, né Pra nomear cada um Eles não tem um nome Eles não botam nem o nome deles aqui no site Isso aqui é algo realmente Que na minha opinião não faz sentido, tá Olha só, olha essa notícia que eu vou botar aqui agora na tela, tá Cara, eles conseguiram fazer a venda de mil NFTs, tá Nos primeiros 10 minutos Eles fizeram um sold out Então assim, cara Se tá sendo um sucesso Se a empresa já é conhecida e tudo mais Cara, pô Eles tinham que botar a cara aqui, né Porque isso aqui faz toda a diferença em um projeto, beleza Um outro ponto negativo que eu queria ressaltar também É com relação, tá A rede Ethereum A gente sabe, né Que as taxas da rede Ethereum É uma taxa um pouquinho mais pesada Tudo bem Que eu sei que tem um monte de gente que já é acostumada Com Axie e tudo mais Mas a gente sabe que a taxa é um pouquinho mais pesada Então se você quiser investir nesse jogo aqui, cara Eu realmente te recomendo chegar aqui no OpenSea Que você vai conseguir localizar aqui vários NFTs, tá Vendendo abaixo daquele preço de mintagem atual Tá vendo? 0,5, 0,5 E que provavelmente esses caras aqui Fizeram parte da primeira mintagem, tá Então eles, o rapaziada do jogo, os devs lá Não tão limpando esse pessoal Porque eles tão vendendo no preço que eles compraram, entendeu Então basicamente é isso Eu te recomendo vir aqui se você tá interessado Vem no OpenSea que você vai pagar um pouquinho mais barato, beleza? Outra coisa que eu ia falar Vamos falar um pouquinho, cara, da empresa, né Que eu já deixei aqui por último Pra falar um pouquinho da empresa A empresa que tá fazendo esse jogo, cara É essa empresa aqui chamada Fosos, tá Inclusive tá aqui embaixo, ó O nome da empresa, tá O nome da empresa tá aqui, ó Fosos.com Tá vendo? Um projeto feito pela Fosos Cara, essa empresa Ela tem vários outros projetos, tá No ramo de NFT É uma empresa bem antiga Com relação a NFTs pra design, né Tá vendo que tem fotos e tudo mais Eles já estão nesse ramo de NFTs pra design Já tem um tempo Inclusive tem vários outros projetos da empresa Então realmente, cara É uma empresa bem grande No ramo de NFT, tá, rapaziada? Então, é por isso que eu falei Eu não entendi por que eles não botaram a foto aqui dos devs É algo bem... É assim, é uma desvantagem, né, rapaziada? Eu vi esse jogo aqui Na comunidade gringa Tá sendo muito bem falado O pessoal tá gostando Se você chegar no YouTube aí Procura um vídeo aí de gringo falando sobre esse jogo O pessoal, todo mundo falando Porra, que legal e tal Com relação ao Doge, né Que é o Shiba Inu, né Que é um Shiba Inu samurai, né Pô, é Shiba Inu Isso vai rapar com certeza e tudo mais Tem um monte de gringo comentando E falando bem do projeto Então assim, provavelmente Eles devem conhecer a empresa Mas deixa aqui o meu ponto negativo Com relação, tá Às fotos aqui dos devs Nem nome, nem nada Que não tem nenhum tipo de informação Beleza? Basicamente, a explicação sobre o game É essa, tá Se você gosta desse tipo de conteúdo Curte aí, cara Compartilha, se inscreve no canal Um abração Valeu e tchau, tchau Tchau